O SEF resgatou dezenas de imigrantes que seriam agredidos e explorados para o trabalho agrícola em Serpa. Durante a investigação, foram detidos dois homens por alegado tráfico de pessoas. Vinham da Índia, Paquistão e Bangladesh com a promessa de um contrato de trabalho em Portugal. Mas na verdade ficavam reféns de dois homens. Os imigrantes recrutados eram depois explorados para trabalharem na agricultura na zona de Serpa, no distrito de Beja. Dezenas de trabalhadores ilegais eram alvo de ameaças, agressões e obrigados a pagar valores elevados pelo alojamento, muitos nem sequer tinham qualquer salário. Durante a investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi ainda possível apurar que os suspeitos exigiam às vítimas o pagamento de alegadas prestações sociais e impostos que nunca liquidavam. Até ao momento foram sinalizadas quatro vítimas que eram exploradas. De acordo com o SEF, os outros trabalhadores terão recusado prestar depoimento com receio de represálias. Além dos dois detidos, foi ainda constituída a Arguida, a empresa de que são sócios-gerentes, bem como uma mulher de nacionalidade portuguesa. Os dois homens vão ser presentes a juiz no Tribunal de Serpa. Obrigado. 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 Obrigado.